Olha que lindo! Ela entra dentro da garrafa e fica presa. Você já pegou alguma? O nosso já pegou alguma? Hoje não. O rio encheu, tem muita praça. Já abriram, foi o negócio da usina? Aí tem muita traíra. Já peguei muita piaba assim com o carinha dentro da garrafa. Que par que eles botaram dentro? Puxa, caramba! Olha, Nathan, esse aqui debaixo é água, viu, Nathan? É, olha. O cara pisar aí, ela afunda. Pisa aí, Bela. Tô brincando, tô brincando. Que lindo! Opa, tudo bem? Bora ver quanto é fundo. É muito fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.